Salve, salve, Rampanzinhand, meninos e meninas, como é que vocês estão, tudo bem? Pessoal, não vou nem falar de loja, de camiseta, das melhores camisetas do Brasil, do Insta, de nada. Começar dizendo o seguinte, veja o vídeo inteiro antes de falar. Tá bom? Já deve ter nego aí que já até abriu a aba de comentário, só tá esperando eu soltar uma, né? Só tá esperando eu dar a primeira pra você já sair, já dando três voadeiras de descosta, filho. Vamos lá. Maconha, cara. Olha só, eu vou até pedir a gentileza do funcionário do YouTube que estiver assistindo esse vídeo aí pra dar strike ou fazer revisão. Que por gentileza também assista até o final, ok? Que isso aqui não é apologia não, cara. Isso aqui é a minha experiência com a famigerada ervinha, meu. Como é que começou isso tudo na minha vida, cara? Eu comecei com mais ou menos... a minha primeira vez que eu fumei maconha foi com 13 anos, mais ou menos, 14, por ali, tá? E aí eu fumei, beleza, show, legal. Não senti nada, eu confesso que não senti nada na primeira vez. Não bateu nada. E... E depois eu... Sei lá, fiquei um tempo lá, tava sem, sem nada, sem fumar. Aí com 15 anos eu voltei com tudo, bicho. Com 15 anos aí eu tava fumando direto e tal. Ainda não era todo dia, mas aí eu voltei, tá ligado? Tipo, comecei a realmente fumar maconha com mais frequência. E... Meu pai e minha mãe nem sabiam, tá ligado? Eles não podiam nem sonhar que eu fumava maconha, porque, mano, eles eram muito rígidos com esse negócio. É... Lembra que eu falei com vocês no vídeo aí que quando eu tinha 19 anos eu... Eu mudei pra Curitiba? Nessa mudança, ali que eu fumei muito, cara, muito, muito. Tava fumando todos os dias uns 3, 4 baseados por dia, por dia. Sendo que o... Eram baseados assim, tipo, desse tamanho assim, não muito grosso, né? Médio. Da grossura de um cigarro desse tamanho, sozinho. 3 a 4 desse. E à noite eu fazia aquela blanche dessa grossura assim, entendeu? E assim eu fiquei dos meus 19 até uns 25 nessa pegada maluca aí. Tá? É... Eu parei, já faz um tempo já, até conversei com meus pais sobre isso. Falei, ó, fumava e tal, vocês não sabiam e tal, mas eu fumava. E aí eu vou falar pra vocês por que que eu parei, cara, sozinho, sem ninguém, sem tomar nenhuma bronca do meu pai, ou de... Sem conversar com ninguém, ou de, sei lá, tá ligado? O motivo real que eu parei é porque eu estava começando a ter algumas... Bad trips, tá ligado? Tipo, eu tava muito... É... Não tava na brisa da hora. Eu tava, tipo, tendo uns pensamentos horríveis, tá ligado? Crise de pânico, mano, palpitação no coração fodida, tá ligado? Além disso tudo, quando eu não estava doidão, que era raro, eu tava nervoso, sem paciência, morrendo de preguiça, de sono, sem vontade nenhuma de fazer nada, de trabalhar, de estudar, de porra nenhuma, entendeu? Então... Eu sozinho eu parei, tá ligado? E por que que esse vídeo, eu acho importante eu falar sobre isso? Normalmente, você tem as opiniões mais positivas, né? Do seu criador aí de conteúdo que fala, ah, eu fumo, isso me ajuda, criatividade e tal, não sei o que. E eu não vi nenhuma igual a minha, entendeu? Que é um cara que hoje, ó, eu não tô falando de estudo, que é medicinal, não tô falando nada disso. Tô falando sobre o consumo recreativo sobre isso. Não tô usando nenhuma pesquisa, nenhum número, nenhum dado médico, porra nenhuma. Tô dizendo a minha experiência e por que que eu acho que é importante eu falar sobre isso. Porque é isso, todo mundo fala muito bem, porra, tem criadores que eu sigo, que fumam e tal, que, porra, foda-se, tá ligado? Eu não sou, não vou falar, o cara não pode, não sei o que. Eu sou obrigado a dar a minha opinião e a minha experiência sobre isso, que foi negativa. Entendeu? E isso me afeta até hoje, tá ligado? Isso me afeta até hoje. Memória extremamente curta, não lembro de porra nenhuma. Coisas do meu passado simplesmente apagaram, não lembro. E a memória, assim, ela não dura muito não, tá ligado? Algumas coisas, lógico, pô, eu lembro de tudo. Também não sou, não tô maluco, né? Mas, tipo, boa parte, sim, às vezes, por exemplo, eu vou gravar um vídeo aqui com vocês. Então, porra de coisa pra falar, eu esqueço. Uma facilidade absurda, tá ligado? Eu esqueço muito, muito fácil. Então, é isso que dá uma prejudicada, entendeu? É importante falar, velho. Tem que falar. Se você, lógico, eu devia ter avisado isso no começo, né? Mas se você não quer se expor aí, cara, põe um fone de ouvido aí, porque é um assunto que eu acho que tem que falar, tá ligado? Eu até digo pra você que tem filho e tal, que seu filho tava chegando na idade de uns 12, aí já fica de olho, mano. Começa a trocar ideia, tá ligado? Se você queima um, você quer que seu filho queime um também? Eu duvido. Eu sinceramente duvido, cara. Essa experiência que eu falei aí, esse negócio, é comigo, tá ligado? Eu fumei bastante, eu fumei muita maconha, velho. Muita. E assim, hoje não é que eu sou contra, eu só não sou a favor de, tipo, falar pros outros que, porra, fuma aí, dá de boa. É uma droga suave, tá ligado? Não é, mano. É uma droga, é uma substância, velho. Vai mexer com o seu cérebro, vai mexer com você, tá ligado? Não que você vai fumar e vai sair louco, dirigindo maluco. Não é isso. É ao longo prazo, entendeu? Isso vai te afetar. Quer você queira ou não, isso vai te afetar. De algum jeito vai afetar, velho. Tem, pô, você vê que tem profissões aí que a galera fuma mesmo, porque precisa fumar. Fala que precisa fumar, porque é de criatividade e tal. Eu não sei, cara. Eu prefiro hoje estar no meu 100%, velho. Tá ligado? Eu tava até conversando esses dias com um amigo meu que fuma sobre isso. Foi até de onde eu tive essa ideia de fazer esse vídeo. Falei, mano, eu vou falar isso aí que eu te falei. Porque, mano, eu prefiro estar no meu 100% do que estar, tipo, porra, na brisa, relaxado, dando risada, humor, assim, mas devagar. Você fica meio lento, tá ligado? Parece que, tipo, tem alguém te puxando, tá ligado? Tipo, pra você não fazer os bagulhos, tá ligado? Pelo menos pra mim é assim, tá ligado? Ele concordou comigo, esse moleque aí. Inclusive, tá até querendo não parar aí. Eu tô dando apoio e tal. Nunca questionei ele de fazer nada. Eu nunca cheguei e falei, ó, eu sou contra o que você tá fazendo. Mas, se ele quer parar, eu ajudo com palavras, com tudo. E uma coisa que eu vou falar pra vocês. É... Deve ter muita gente que fuma aí, que deve estar revoltado do que eu tô falando, que eu não concordo. Mas eu vou falar um bagulho pra vocês. Maconha, velho. Vicia. Vicia, sim. Vicia. Como bebida, vicia. Como cigarro, que eu também sou viciado em cigarro, vicia. Tá? Então, tipo, isso vicia. Então, não vem você falar que não vicia, porque você fuma toda hora que você pode, você fuma. Ou então você fala, porra, não, eu vou assistir um filme. Não, esse filme tem que assistir muito louco, velho. Esse filme tem que tá loucão pra assistir, que senão não tem graça. Então, isso é um vício, cara. Isso vicia. Então, você quer fumar a sua maconha, fuma. Vai continuar. Eu sou amigo do mesmo jeito. Mas não vem você dizer que não vicia, não, que vicia, sim, velho. Eu convivo com a maconha direto, assim, tipo, amigos. Vai no churrasco, todo mundo queimando, assim, treinando naquelas rodas, tal. De boa. Eu não... Nossa, eu nem tchum, velho. Eu nem falo nada. Meu amigo igual. Eu não sou aqueles caras também que vestem a bandeira e falam, Ô, eu sou maconheiro, safado. Mas... Pra mim, eu não quero isso nunca mais na minha vida, velho. Nunca mais, velho. Vou pra Mr. Dan já. Já fui pra Mr. Dan. Fumei muito lá também. Passei uma semana lá, velho. Nossa, que eu nem... Falar pra você, a cidade que eu menos conheci na minha vida foi o Mr. Dan, velho. Passei uma semana lá, velho. Não tirei uma foto, velho. Eu tirei uma... Pra não mentir, eu tirei uma foto no aeroporto quando eu cheguei, que eu não tava doidão ainda. Pô, vou falar pra vocês aqui, só pra... Até surgir mais coisa na minha cabeça aqui. Tá lotada a rua, hein, velho. Hoje é dia 16, hein, mano. Falar pra você que tá lotada a rua já, hein. Quarentena pros caras aqui, tudo acabou, velho. Tá bem mais lotado que nos outros vídeos aí que eu fiz aí durante a quarentena, hein. E pra quem não sabe também que chegou agora aí no canal aí, que chegou pra esse vídeo. Esse rodeio que eu dou de moto, eu só ando de moto e volto pra casa, entendeu? Eu não tô indo pra lugar nenhum. Tô só dando um passeio, cara. Eu não tenho contato com ninguém, não cuspo na cara de ninguém. Caso dê alguma emergência, tô com a mascarazinha aqui no bolso, entendeu? Cara, minha viseira hoje, ela tá... Assim, normalmente ela embaça, mas hoje ela tá de parabéns, velho. Essa viseira aqui tá praticamente fumê. Fumê não, tá... Sabe quando tem aqueles boxes de vidro escovado, mano? Minha viseira tá parecendo isso. Não consigo chegar uma pedra na minha frente aqui. Vou abrir um pouco aqui, peraí. Viseira tá que tá. Agora já melhorou. Aí, porra, complementando aí o assunto geral do vídeo. Peraí. Eu já tive pessoas que eu conheço... Eu não vou nunca citar o nome de alguém aqui, porra, não é foda, né? Tive pessoas que eu conheço aí que também passaram pela mesma coisa que eu passei, tá ligado? Então, tipo, não é um bagulho que é meu. Que, tipo, ah, não. Isso aí é com o Eduardo que acontece isso. Não é. Tá ligado? Eu acho que isso é o abuso mesmo, é tipo, você tá ali toda hora fumando e tal. Eu não sou o cara que mais fumou maconha na história da terra, mas eu fumei bastante, velho. E aí você fala, pô, mas eu não fumo tanto assim. Mas e aí? Aí você vai fumar. Ah, eu fumei lá, porra, no máximo aí uns 10 anos. Abusando, abusando assim uns 5, 6 anos. Abusando assim, fumando bastante todo dia e tal. E você que tá pretendendo fazer isso pro resto da sua vida, como é que você acha que você vai chegar no final? Tá ligado? No final não, nem digo no final. Se você passar, porra, fumando mais ou menos uns 10 anos aí, velho, isso aí vai dar bosta, velho. É o que eu falo, mano. Eu quero sempre estar no meu melhor, mano. Eu já perdi muito tempo por causa disso, velho. Muito tempo, mano. Não que eu era um viciado que eu não conseguia fazer nada. Eu trabalhava, mano. Eu fumava um pra ir trabalhar. Pra você ter uma ideia. Fumava um na hora do almoço, fumava um na volta. Fumava um à noite em casa. Aqui tem aquele radar maroto, né, velho. Nunca mais esqueci o Night falando desse radar aqui, velho. E aí eu fumava direto, mano. E, tipo, eu não era vagabundo, não. Fumava, trabalhava num bom cargo ali. Cargo de gerência mesmo. E falar pra você. Perdi muito tempo com isso aí, velho. Talvez eu estaria bem melhor agora do que se eu não estivesse fumando, velho, naquela época lá. Hoje, graças a Deus, minha carreira tomou um outro rumo, né, que é o ramo da internet e tal. Mas imagina, se eu estivesse fumando agora, velho. Trampando com o que eu trampo. Me conhecendo do jeito que eu me conheço quando eu fumava. Mano, eu ia procrastinar um vídeo até... Nossa, eu ia ficar... Pra, porra, editar um vídeo ia demorar uma semana. Só procrastinando, tá ligado? É foda isso, velho. Foda. Eu acho que não tem muito mais o que extrair sobre isso. Realmente, mano, é a minha opinião. Tá ligado? É a minha opinião, é a minha experiência. Você pode criticar a minha opinião, mas não pode dizer que a minha experiência... Tá errada ou tá certa, porque é uma experiência, tá ligado? Não tem certo ou errado numa experiência. Tem só uma experiência que você viveu. A minha opinião é essa. Baseada na minha experiência. Espero que vocês tenham esperado até aqui pra ficar comentando, xingando e tal. Tem muito cara que defende a bandeira aí, mas, mano, esquece que isso aí é só um lazer. Tá ligado? Eu não vou estar aqui... Eu gosto de beber muito. Eu gosto muito de beber. Muito mesmo. Não incentivo. Gosto. Mas não vou ficar levantando bandeira de... Pô, vamos beber. Não, vamos lá pra seta da bebida. Eu não vou fazer isso, velho. Tá ligado? Então... Não sei. Pode ser, pô. Uso medicinal. Pô, eu não sou médico. Eu não sou pesquisador. Não posso falar nada sobre isso. Por isso que eu não falei nada sobre isso. Tá ligado? Eu não posso apontar, criticar, dizer que tá certo ou que tá errado, porque eu não sou médico, velho. E eu acho que você que tava comentando esse bagulho agora aí, querendo falar mal do que eu falei, você também não é médico pra, tá ligado? Defender um bagulho. Você não sabe. Tem pesquisa, tem estudo. Beleza, mano. Eu não vou entrar nesse foco, velho. Não vou nem entrar nesse assunto. Beleza? Rapaziada. Vou ficando por aqui, tá? É... Já vou até... Eu vou fazer até a minha volta ali. Já vou voltar pra casa. Se sair alguma ideia daqui até ali, eu gravo um outro vídeo. Não sei. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí. Uma ajuda que ninguém pediu, né? Mas é um depoimento, tá bom? Um grande abraço a todos, gente. E... Ah, e deixa eu falar, né? Xracing.com.br Cara, as camisetas, mano. Aproveita que até esse final de semana vai ter promoção. Tá bom? Tá tendo promoção lá, cara. Camisetas, acho que por 34 e pouquinho. Tá bom? E... Xracing Vídeos, o Instagram. Um abraço! Um abraço! Tchau, tchau, tchau!